Não, treino, treino, eu cancelo o vídeo e eu quero treino Já era pra gente, ó Era pra gente estar jogando outro jogo Só que jogar uma merda, é sério? Mano, eu falei que eu ia comprar, eu fiz um vídeo Eu falei que ia comprar o Jujutsu Ah, você falou no vídeo isso? Falei Que isso, cara, é tardinho do jogo Eu falei que ia comprar o Jujutsu Kaisen Cursed Clash Porque eu achei interessante o modo história E aí eu ia comprar ele pra jogar com você Pra jogar com você agora, de dois E também fazer o modo história Agora o jogo não tem de dois Você joga só sozinho ou online Ah, você é contra os bots Ou online, é, ou online Só que sabe aquela parte mais legal? Quando eu joguei o jogo pela primeira vez Eu pensei, cara, ele com certeza é jogo pra controle Mano, o jogo é compatível com o controle É, e é uma bosta Porque, tipo assim, normalmente um jogo que você joga no teclado No mouse, você bate pelo mouse Sim E controla pelo teclado Sim E usa poder especial no teclado Ele, você usa só o teclado Você não usa o mouse? Não, o mouse não vale de bosta Ah, não, para, para, para O mouse é só a mira O jogo é uma merda Aí eu não comprei, tá ligado? Então, por isso, a gente veio jogar O jogo que a gente pode tirar X1 Eu queria tirar o X1 com você aqui Mas você já jogou, não tem graça Valendo o que, mano? Eu já joguei, mano, eu joguei esse jogo poucas vezes Joguei esse jogo, eu joguei ele só uma vez Pra treinar, pra ganhar de um certo alguém Tá ligado? Do clã Tira Faz muito tempo que eu não jogo Eu vou mandar a real Eu nem, eu, 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 juro por Deus Eu não lembro como é que joga Eu juro, eu juro, eu juro Coitadinho Você vai, tô falando, eu não lembro Você vai ser quem? Sei lá Mano, fala Eu sou a casa, pra ele eu não vou jogar Oxi É isso Ué, tem um problema Fui o cara jogou a cara Ah, a casa é meu personagem favorito Se tiver, eu não vou jogar em casa Não, eu não vou jogar então Eu vou sair Ué, você vai sair Não vou Ah, você vai, mano Não vou jogar Deve ter uma casa no jogo, velho E se tiver o seu anemia Eu vou jogar com esses dois só Porra, mas você quer jogar com os meus bonecos? Ih, tem uma casa mesmo Se você pegar, eu vou embora Que isso, mano Mano Aperta logo a merda do play aí, velho Todo botão Como é que mexe, velho? Aqui, coitada Ai A gente vai ter que trocar de cadeira Por quê? Esse aqui é o sem fio É que assim, o sem fio Ele funciona melhor perto do computador Entendeu? E o com Nossa E o com o fio, ele funciona de qualquer lugar Vai com a casa mesmo, coitada da Holandia? Sim Vai com a casa? Cadê ele? Aqui embaixo, mano Que cor eu sou? Sou azul, velho E aí, valendo o quê? Você joga apostando Ah, você vai com ele? Ué, não sei Eu tô te ajudando no vídeo aqui, ó Fazendo Fazendo conteúdo Você tá achando que é conteúdo? Mano, demorou Demons Day Strip Quê? A rua Félix Não vou falar mais nada Só falei Só soltei no ar, só Só vou soltar no ar Você tá com menos roupa que eu, velho? Você vai sair pela Caraca Você topou a ideia, mano Esse vídeo tem que ir pro YouTube, velho Tá louca, tá louca, mulher Põe, mano Calma, velho Eu não sei com o que eu vou levar Tá com medo? Não, ué Meu Deus, meu Deus Ah, beleza, então Justo Nossa É, ué Caraca É, Erico Hinokamikagura Tô zoando Tô zoando Tô zoando Erico Hinokamikagura? Ah não, calma aí Tem como fazer isso pro ladinho? Selecionar dois Não, acaso Acho que não tem como selecionar dois não Queria ver quarentirinho desse outro aqui Ué, tu pode selecionar dois e eu não Porque eu sou gold Ah, mundo jogo machista? É Ah não Pega só um Não vale ter dois Ué, mano Ai, você tem o Hengoku e o Tanjiro Chaputu é Oni, paisona Ah, onde nós vai aqui ainda? Mano Porque dessa vez eu vou invertendo os papel Eu vou invertendo os papel, mano Tu matou, tu ganhou Agora eu Nossa, papo reto Calma aí Isso, eu nem sei como é que joga Nem eu, não tem teste aqui Ah, eu tenho que jogar contra dois Ah Trabalho Aí, ó Tá jogando bem Mano, não lembro Caralho, o que tá acontecendo? Tanjiro, ajuda aqui Ai, não, não, não Ah, tá Ah, lembrei é um bagulho Tô entendendo nada Eu só tô clicando Igual uma retardada Tá bom, troquei Tá, aprendi a defender Ah não, véi Ah Que ódio, mano Ah, fora Que foi, véi? Que ódio Mas você fica trocando Você parece um idiota Trocando E eu tenho que ficar jogando sozinha E é o UOL E eu nem sei Eu tô clicando em todos os botões Igual uma idiota Calma aí Não, não mexe Não mexe Tá, eu sou idiota Vou tomar ultimate Tá Fora Tá louca, mulher Não vem, não vem Ah, mano Eu não consigo Não, calma aí, véi O... Não tá funcionando O meu o quê? Não tá funcionando O meu controle Tá funcionando Tá batendo, mano Caraca, véi Eu não consigo te atirar Mano, não Não, trollou Trollou Não vou ser ruim Ó Caraca, véi Pode falar Que o jogo é lindo Agora eu vou tirar a meia E vai começar a jogar assim Vai começar a jogar assim Ah, tá meio difícil Ah, não, tá gelado Nossa, mas isso é muito um jogo de... Tá louca Isso é muito um abuso Ah, mas é que eu tô clicando E não tá adiantando de nada, tá ligado Que que adianta, véi Nossa O que tem que fazer? Se não... Tudo que eu clico não tá funcionando Se ele tá batendo, batendo Eu não sei o que fazer, véi Aí, ó Vai lá, ó Olha o que eu tô fazendo Mano, para de jogar assim, véi Ah, não funcionou, não funcionou Funcionou o quê? Já usou ataque É que você usou ultimate Aí, ó Chupa Pegou a casa pra isso aí Nossa Ó, você aprendeu a defender Tô clicando em tudo É só você jogar com calma Que você aprende a jogar, véi Vem, tá aí, Julio Joga com calma, mano Para e pensa Não, não dá, véi Tu tá muito... Tá muito apê... Ah, cabeçudo Cabeçudo, caramba Mas de lá também é, mano Morreu aí já, viu, ele Capotou Ah, que merda, véi É o controle É o controle É um troco de controle Nossa, tá viva ainda, mano Tô viva? Tá Bora Bora, tio Aí, tá vendo? Você aprende a defender, mano Só que você é muito, você é muito bote Mano, ó Você tem que entender uma coisa Faz muito tempo que eu não jogo Então, tipo assim Eu já não lembrava nem o que fazia Mano, esse aqui Que é o X Que é o quadrado Ele bate O triângulo é ataque especial Eu acho que é o L O R2 Que é o RB Ele defende Que simples Quer trocar? Agora eu vou com um personagem só Já que você falou que eu tava com vantagem por conta disso Sim Mano, então eu vou jogar de... Nossa, eu gosto dele, véi Me julguem Do Rui? É Tá Vou jogar de casa, óbvio Tá, como é que eu mexo? Calma aí, coitadona, já Mano, tem como jogar com o controle mais pra baixo Um beijo com o cara quase pra sua cabeça Eu gosto dele pertinho de mim Por quê? É preconceito? Não Por que que tá mexido sozinho? É por conta disso mesmo Como assim? Você tem que ficar próximo Mas eu quero que fique próximo Você tem que ficar próximo do computador Eu tô aí Por isso que você tá aí Porque se você não ficar com o controle vai travar Ah Sai de casa também Cara, tu é inimiga dos jogos de luta Tu é inimiga dos jogos de luta, véi Tu é inimiga E eu trouxe... Eu trouxe a maior... Ah, o nóis aí Eu trouxe a maior rival do jogo de luta, mano Quem que eu sou? Tu é a... Eu acho que tu é a cauda ali Não Tá no fundo, né, Zé? Não Tu é a que tá no fundo Não Vamos ver se ele é bom Tô louco, ele é da hora mesmo Tô vendo Mas a gente tem que trocar outro controle Eu provo meu controle Tô vendo, tá travando, Zé Agora para de travar Nossa, véi Que nojo jogar isso aqui Onde que defende? Qual que é o botão que defende? O R2, mano O RB, isso E que ataca? O X E esse também Por que que eu não tô defendendo? Eu não te dei um dano Cara, tá horrível Ah, véi Eu tô aprendendo, mano Mano, eu não tô entendendo nada Quem que tá batendo Mano, você tá batendo, Ellen Ah, eu que tô correndo Eu achei que eu era o outro Eu que tô correndo, véi Agora você tá defendendo Eu tô morrendo? Eu tô ganhando Mano, agora você vai começar a morrer Que eu vou quebrar a tua defesa, né? Tá muito difícil aqui, véi Puta, que merda que eu fiz De ter pegado essa casa Eu tô apanhando? Sim Tá apanhando bem agora Falar a verdade Nossa Nossa, você quebrou a minha defesa Não sei como Vamos, time Você não sabe nem como você fez isso aí, né? Vamos, time Caraca, você usou o compasso Que foda Vamos, time Eu morri? Não, você tá viva Ah, tá, eu sou Mano, eu tô me confundindo muito É, por isso que eu falei pra não pegar o mesmo boneco Ah, eu ganhei Não, você morreu Por isso que eu falei pra não pegar o mesmo boneco Mano, tu é da direita Ai, que merda, véi Porra Mano, você é inimiga do jogo de luta Mano, é que eu não sei os ataques, véi Eu não, eu não, eu não, eu não me imaginava que eu venho ser humano Eu não vou pegar leve pra vocês, tá ligado? Ah, por quê? É, porque eu pegaria leve Eu tô fazendo o sonho de qualquer pessoa, mano Não pegar leve Ganhar de mim? Não, não pegar Ó, defendeu Toma E acertou o ultimate Toma, time Caraca, você tinha acertado antes de mim quando você acertou pela primeira vez? Não era o ultimate? Mano, eu não sei, véi Eu cliquei várias vezes Acho que sim Caraca, dá um dano absurdo, hein? Caraca? Sim, dá um dano bem alto Aprendeu a defender, agora já era, né? Fala aí Dorme Aprendeu a defender, achou que jogar era só isso, ó É só apertar um botão Cara, você pegou o mesmo boneco que eu, véi Você conseguiu acabar com tudo aqui pra confundir, mano Tá Até agora a gente tem aí um... Um 2 a 0 Mas eu vou deixar você escolher o personagem que eu vou jogar Tá bom Pra ser justo Vai lá, fala aí Qual personagem você quer que eu jogue? Mano, sei lá, véi Vai Eu quero que você jogue com o terceiro ali Tá E o outro? Com a menina ali do lado, né? O quê? O quê? Vai lá, pô Seleciona o teu, hein? É que assim O que foi? Eu já te explico Fala Não, você vai falar depois Vai logo, mano Calma, oxi Presta Vai jogar três vezes com a casa, né? Você tá pensando muito em fazer isso, né? Então, o primeiro que vocês fez eu escolher é o cara que trigou o Tanjiro O cara que ensinou pro Tanjiro a respiração da água A segunda que você fez eu escolher é uma das alunas dele Eu sou a... Você é o Ruivo Agora que você descobriu que ataca de longe Você vai correr e fica... Ah, não, mas o controle trava, véi Mano, é muito ruim esse controle Ô, você zapeou Eu o quê? Você ferrou tudo, mano O que é zapear, mano? Mano, sei lá Você pegou essa bosta desse controle e deu pra mim, mano Ué, cara? Aí ele trava do nada Aí eu começo a apanhar Você tá batendo Nossa, coitada, Holândia Vai se ferrar, velho Mano, eu não quero jogar com esse controle Eu quero trocar o controle É o controle Eu vou deixar ele com essa vida Mano, de fato o controle dá uma atrapalhadinha mesmo Eu tô falando É, é bem ruim mesmo Aí, viu? É, mas dá pra ganhar Por isso que eu não preciso de uma idiota andando por aí Não, mas dá pra ganhar, né? Dá pra ganhar ainda, relaxa Eu entreguei pra você um toco de vida Eu te arranquei metade da vida Dá pra ganhar É que o Rui é... O que é isso? Nem você sabe o que é que você tá fazendo Não E você sabe? Bom, sei um pouco É porque eu tô de Rui, né? Tipo assim, eu não gosto de personagens que é rangeded O Rui, aparentemente, ele é totalmente rangeded Sim, pra caramba Não sabia Bom, o Rui tava na cara, né? Porcaria essa Eu te botei dentro de uns pau ali E nem deu dano Uou Pronto, aprendeu Eu acho que não é o controle não, hein? Talvez É o boneco Ah, é o boneco? Sim Quer trocar de novo, mano? Não O controle é ruim Não esquece que a defesa quebra, tá? Igual todo jogo de porrada Ah, eu não quero mais, velho Ai, jogo chato Não, 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 não quero Não quero Ah, não, tem mais um Deus do... Castigo do monstro Só porque você não ganha Se você tivesse ganho, você tá contente Óbvio, cara É muito chato perder Tem que saber perder, mano Mas eu só perco, velho Seu dia vai chegar, mano Ai, ai Oxi Você que escolheu a sua bosta desse boneco aqui Ah, eu vou saber que ele atira de longe Essa merda Eu nem queria essa bomba Legal, ultimate dele, hein? Não vou olhar Caraca, mas é bonita Perco, eu achei muito da hora Aham Ó Ele é qual? Ele é o... Ele é o inferior aí, ó Ele é inferior Ele não é superior Eu acho que ele é o sexto Putz, eu não sei se eu vou estar falando bosta Nossa, você aprendeu um ataque novo Que isso? Você é bom em aprender um ataque novo, mano Sim, eu só fico clicando no botão Ai, não quero Tchau Muito chato Não gostei Ah, como assim? Rod 4 Não quero Ah, tô muito triste, velho Merda, não dá dano a nenhum Lixo de personagem Dá dano? Olha isso Tem 2 de dano Parabéns Se ferrar Vai se ferrar, mano Nossa, eu até cuspi tudo Bosta de boneco Mano, o ruim é chatinho, mas meu tempo ele é legal Boa noite Ai, mano, que ódio, velho Sério Mano, muito chato, cara Muito chato, não gostei Não gostei desse jogo Um jogo é ótimo Não, um jogo é horrível Tô a primeira vez jogando ele aí, o que você fala? Nunca mais eu jogar É? Sim Tô a primeira vez jogando ele, você achou o jogo? Rui Rui? Por que é o motivo? Porque é muito difícil jogar É difícil jogar o jogo? Entendeu, pô A gente pode tentar jogar outros jogos porque é o momento desse, mano Se o pessoal gostar de ver você experimentando os jogos pela primeira vez, pô Que tal? Não, é um negócio que você nunca tem a jogar também Vamos jogar Naruto Storm? Gente, é um negócio que ele nunca jogou Não, só que assim, da próxima vez que eu for jogar com você, eu quero fazer um combinado aqui Não, papo reto, eu quero fazer um combinado Eu não vou jogar com você de graça Eu chamei você só pra você passar mais, mano Não, vai te catar, cara Então assim, eu não aposto dinheiro Não Tá, beleza Então você não vai tampar dinheiro, demorou Mas você pode treinar no jogo, se você quiser Mas a gente... Treinar não adianta? Ou a gente aposta dinheiro Ou o pessoal comenta alguma coisa E cada vez que você ganhar, eu tenho que cumprir alguma coisa, algum desafio Mas cada vez que eu ganhar, você tem que se ferrar também Não, você é muito pior Você sempre pensa coisa a mais Eu não vou ser eu que vou pensar Vai ser o pessoal que vai comentar O que você acha? Fechado, tá acordo? Tá, sim O pessoal sim, o pessoal sim Você não Tá ligado, porque eles são meus inscritos, né? Eu sei Eles são piores que eu Eu sei, eu conheço as pessoas já Então, por que você tá com medo de mim? Não, eu não sou o pior do que tu Não? Eu não tenho nada pior do que tu Bom, é isso aí, pessoal Valeu, galera Comentem, tá ligado? Comentem se vocês quiserem que eu traga a Ellen pra mais um vídeo desse aqui Deixa um gostei, claro, pra eu saber E comentem já o que cada vitória pode custar Vamos supor, eu ganhei, a Ellen vai ter que fazer alguma coisa A Ellen ganhou, eu vou ter que fazer alguma coisa Que a gente vai escolher os melhores comentários e vai usar Combinado? Demorou? Combinado, eu acho Eu acho que isso aí é um trato feito aqui É um acordo Você não vai voltar pra trás Independente do comentário que resolver Que receber Tá, mas como assim? Independente do comentário que eles fizerem Contando que seja o que a gente possa fazer, né? Você vai fazer Tá bom Demorou? Você não vai dar pra trás Não Você tem certeza? Não mora na frente da sua casa, velho Combinado é combinado Não, eu tô falando Combinado é combinado Mas o combinado é... Demorou Mas o combinado é combinado até a hora do desafio Eu tô falando Você não vai dar pra trás no desafio Não Não? Hardcore